Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Vou mostrar como fazer uma bela decorativa perfumada. Se gosta de belas e quer ter de várias cores, cheiros e formatos diferentes, vai ver como é fácil de fazer. Se gostar, carrega em gosto. Se não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de copos ou frascos de vidro. Também podem optar por formas de silicone. Belinhas de cera branca. Lápis de cera à vossa escolha. Um pauzinho ou uma colher para poder mexer. Uma panela para ir ao lume. Uma mola de roupa. Isqueiro. Tesoura. Essência de perfume. O meu é de maçá e canela. Estas pecinhas, depois de herder, deixa ficar esta pecinha e eu aproveito. Corde ao fio para poder decorar. Vou colocar aqui a panela no fogão. Vou acender o lume. Lume brando. E vou colocar as velas. Inteiras. Ou também podem partir. Mas tendo o cuidado de não partir o fio. Este fio é o pavio que vou aproveitar. Já está a começar a derreter. Vou mexendo. Derrete com muita facilidade. O fio já está a soltar. A cera já está derretida. Agora vou tirar os fios para poder aproveitar. Colocar metade do lápis de cera. Vou mexer. O giz já está derretido. Desliguei o fogão. E agora vou acrescentar aqui umas gotinhas de óleo de essência. Quatro gotinhas. Vou retirar este fio. E vou enfiar aqui nesta pecinha. Vou puxar até baixo. Achatada aqui à chapa. E vou colocar aqui num frasquinho. Adicionar aqui com os dedos para esticar o fio. Porque ele está encerado. E agora vou colocar a mola. Esta forma, como tem a forma da flor, fica mais muito se fizer aqui esta parte. Então, com um palito, faço aqui um pequeno furo. Enfiar o fio. Assim. E vou puxar. Portanto, aqui assim. E também colocar aqui uma mala. Só colocar aqui a cera. Eu vou fazer mais de outras cores. As velinhas já estão secas. Demoraram duas horas e meia, mais ou menos, a secar. A forma de silicone, para vocês verem. Esta do coração, é só tirar. Esta aqui que tem a florzinha por baixo. Tirar. E recortar. O excesso. Esta ponta aqui, vou cortar mesmo rente. Fiz estas. Tenho aqui algumas que eu fiz com duas cores. Esta verde e laranja. Este amarelo e um pouco de vermelho. Antes de acrescentar, só têm que deixar secar. Muito bem. E depois, então, colocar a outra cor que preferem. Agora, tenho aqui alguns que eu fiz a decoração com cordinha. Este com fiozinho. Outros não coloquei nada. E eu vou colocar uma cordinha aqui neste, para vocês poderem ver. Isto é uma opção. Esta parte decorativa. Agora, vou acender as velinhas. Como viram, é muito fácil de fazer. Espero que tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos.